Um dia, pessoal, tô saindo agora, mostrando tudo que você precisa levar uma viagem, uma viagem longa. Gente, chegando no Marshall, eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu acho todos os itens lá. Gente, esse tipo de bolsa que eu falo, olha, muito linda ela, 149, olha como que ela é linda. Ela é espaçosa, ela tem zíper aqui dentro, olha, ela tem zíper e ela tem a alça larga pra você pôr debaixo do braço, olha, é linda, olha ela. Acho ela linda, vou procurar outra também, que linda. Linda, linda, ela é grandona assim, ó, cabe tudo aqui dentro, olha, vocês veem, ó. Acho ela linda, ó. Esse é outro tipo. Ela tem o zíper aqui também, vocês optam sempre pro zíper aqui, tá? Essa tá 149, da Macross, mas ela tem a alça furta, ó. Eu prefiro aquela maior, da alça maior. E olha, olha que linda que ela é, bem grande, confortável e bonita. E essa aqui, perfeita. Ela é grande aqui, tem a alça bem grande. Muito linda ela, ó. Linda, linda, linda. Olha o meu preço. Essa é mais barata, 129. Outra opção linda, essa linda, ó. Aqui ela tem o zíper, ainda tem essas partes aqui que você pode pôr as coisas. Olha como é grande a alça. Essa é uma opção. Essa tá 29,99, olha pra você ver. Ela é grande, ó. Super barata essa. Dólar, né? Tá vendo? Não tem só o cara, ó. Muito legal. Amei. Olha aí, olha ali. Meu look. Olha aí. Ele custa só 12 dólares. Deixa eu ver essas bolsinhas pra maquiagem. Que linda. Olha. Olha como assim, menorzinha. Eu adorei essa aqui, ó. Olha que gracinha. Quer ver quanto custa? Custa 6,99 só. Ai, que linda. Olha ela. Olha o preço. 99 dólar e 90... 100 dólar. 100 dólar você compra uma... Olha que coisa linda. E olha, gente, olha. Ó. Super leve. Amei essa... Amei. Gente, essa mala é só 100 dólares. Ela é linda, ela é dourada, ela é muito bonita. É verdade, ó. Cheio de bolso. 99 com uma bolsa daquela que eu tenho. Fica chique demais. Fica grande, ó. Talvez você goste de... As duas. Essa aqui será 69,99. Aí você compra uma grande e uma pequena, né? Agora, aquela ali só tem aquela grande, que eu me apaixonei por ela. Agora, a pequena, podia ser essa aqui, então, né? Pra fazer par com ela, mais ou menos. Ai, apaixonei por aquela preta lá, que eu apoiar na cabocinha aqui, ó. Ela é ótima pra você carregar o passaporte, põe as passagens aqui dentro. Se vocês quiserem uma dessa também, ó. Tá vendo? Ela é grande, só que... Olha por dentro. Ela tem outra carteirinha igual ela. Tá vendo? Tem a alça. Gente, eu não resisti a essa bolsa vermelha. Ai, como que ela tá linda. Olha, 32 dólares. Eu achei ela maravilhosa. Ela tá linda, linda, linda. E essa outra também. As duas tá maravilhosa. Muito bonita mesmo. Gente, olha esse tênis branco. Apenas 19, 20 dólares. Ele não precisa amarrar. Ele abre. E ele tem um... Uma textura linda, assim, um trabalhado nele. Eu achei muito bonito e confortável também, viu? Pra viagem. Olha por dentro, como que é. Essa é uma outra opção. Um sapato confortável, baixinho. Gostei muito também. E ele não é caro. Mas... Vamos pro outro. Uma outra opção é esse tênis preto da Gass. Ele é todo cheio de brilhinho. E ele é só pôr o pé e tirar. E ele tem a parte de trás um pouquinho mais alta. Que ele deixa o pé bem confortável. Amei ele. E ele é muito baratinho. Foi 20 dólares. Achei lindo. Esse daí é outra opção também. Ele é bem confortável. Olha o preço dele. E... É isso aí, pessoal. Tô dando umas dicas de sapato pra viagem. Porque você tem que andar muito no aeroporto. Quando você vai viajar. O sapato de amarrar, gente. Evita. Assim também, ó. Por dentro ele é supremacível. Nossa, olha. Olha. Olha pra você andar. Olha. Isso aqui é 19, 20 dólares, gente. Olha. Olha. E ele é meio assim, ó. Não cansa o pé, tá vendo? Ele não é reto, ó. Amei. Só enfiar o pé, ó. Ele é bem elástico aqui, ó. Amei esse sapato. Bonito, né? Gente, olha esse também. Ele é meio altinho aqui atrás. Tudo em... Descrito na frente. 40 dólares. Calma, vem cá. Tá? Brincadinho, né? Ela estica, ó. Super confortável. Tipo de uma saia. Ela é larga. E o... Olha o tecido. Olha. É uma malha maravilhosa. Olha que malha. Olha o que malha. Pra viajar, tá? Olha o preço. 20 dólares. Você combina da mesma cor da calça. Você joga o cardigan. Um pouquinho mais claro. Fica lindo. Lindo. Imagina aquela bolsa marrom. Com a mala marrom. E tudo assim. Tá chique. Vou aqui no Burlington. E vou mostrar pra vocês o que tem mais aqui de mala. Essa bolsa aqui, ó. Ela é meio estranha. Mas ela é grande. 50 ela é. Carinha, hein? Mas ela é bonita, ó. Essa bolsa também é linda. A cor dela tá super na moda. Ela não tem zíper. Ela tem zíper por dentro. Ela tem uma parte de zíper por dentro. Ela é 25 dólares. Ela é super barato. E vale a pena, sabe? Investir porque ela tem alça grande. Eu gostei muito dela. E pra quem gosta de uma mochilinha, ó. Tá aí uma mochilinha, ó. Tem até um pompom na lateral. Ela é muito bonitinha. Essa mochilinha tá na faixa de 25, pra falar, ó. Então, o preço é esse. E tem essa daí também, na faixa de 24. Ela é bem moderna. Eu achei ela muito estilosa, viu? Muito bonita. Ela não tem zíper por dentro. Mas ela é uma bolsa bonita. Com bastante estilo. Adorei. Gente, olha essa branca da Guess. Grande também. Ai, que linda, hein? Uau. Até que eu gostei. 40 dólares. Olha essa aqui. Só que essa aqui, já não tem alça tão grande, tá vendo? Ela tem zíper. Ela é bem bonita. Ó. Olha a listadinha por dentro, ó. Tá vendo? Tem lá um bolsinho assim. Ela é legal. Deixa eu ver o preço dela. 27. 27 dólares. Bonita. Até que é bonita. A gente tem essa aqui, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem. Na lateral, ela é toda com esse... Coisa aqui. Ela é bem grande. A alça dela é grande, ó. Tá vendo? É bem grande. Dá pra você transpassar ela no corpo. E tem a outra alça aqui também, ó. Essa aqui, ó. É igual a branca, só que ela é marrom, ó. Tá vendo? Ela tem um zíper aqui. Aqui dentro ela tem zíper também, ó. Aqui ela tem papel dentro. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó. Só que aqui ela não tem aqui, ó. Ela é aberta. Aí aqui tem uma bolsinha. Gente, olha esse jogo de mala que linda. A maior e a menor. Vamos ver quanto tá. A menor tá 60. E a maior tá 60. É, as duas é o meu preço? É? As duas é o meu preço. Muito interessante. Olha essa aqui, gente. Vamos falar a verdade, hein? E leve, leve. 79. 79. Olha essa mala. Fala a verdade, olha. É lindo, hein? 79. 80, vai. Porque é 79. Olha. Olha que mala mais linda. Olha. Olha. Ah, não. Comprou uma dessa e uma preta. Menorzinha. Essas duas é conjunto também, ó. Essa preta, muito linda. 64, essa, ó. Olha que linda que ela é. Ó. E ela tem a menor dela aqui, ó. Também. Então, gente. Seria muito, muito. Esse aqui já é 7,99. É o mais barato. Gente, não esqueça pra homem. É um sapato confortável também. Olha que sapato mais bonito. Hã? Gente, é 19 dólares. Agora, mostrando esse sapato de homem, gente. Esse sapato é da Guess. Lindo, lindo, lindo. 19,99. Macio. Confortável pra andar bastante no aeroporto. Olha só uma dica pra homem. Olha. Que maravilha. 19,99. 20, né? Vamos botar 20 aí. Lindo, lindo, lindo. Olha, Brasil. O preço desse sapato pra homem. Lindo. Barato. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, que eu vou trazer bastante vídeo pra vocês desse tipo agora. Tá bom? Gente, olha esse sapato rosa. Achei lindo, lindo ele. Adoro rosa, né? Olha, a sola. Ele deve ser bem confortável. Muito bonito ele. Amei esse sapato. Olha o preço. Super barato. Mas, muito lindo. E olha esse outro, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Olha. Olha o preço dele. Olha o preço dele. Bem barato. Bem confortável. Ele é mais chique, né? Assim, é uma cor mais... Que ela é mais chique, mais... Neutra. Esse aqui também, ó. Meu número. Olha embaixo. Ó. Bem bonitinho, ó. Esse tá 25. Ó. Gente, olha esse tênis. Eu achei lindo. Só que ele é meio reto. Eu gosto dele um pouquinho mais alto atrás. Que eu sinto mais conforto. Com o sapato, com a da sola. É um pouquinho mais alto atrás. Fica mais confortável pros pés. E outra coisa. Leva essas meias aqui. Eu vou até levar uma pra mim. Tá vendo? Ela é pra diabético. Mas eu não sou diabética. Mas aqui, ó. Ela é bem assim, ó. Ela não aperta. Geralmente, no avião. As pessoas incham o pé, né? E essa meia é uma maravilha, ó. É um dólar e trinta e cinco centavos. Acho que é isso mesmo, a meia. Um dólar e trinta e cinco centavos. Então.